Mais uma dica das dicas do Gianni. Nós temos aqui um pacote de macarão. Ele pesa meio quilo. Normalmente dá para cinco pessoas um prato satisfatório. Mas se você tiver que fazer por menos pessoas, eu vou te dar uma dica muito interessante. Está vendo o polegar? Tem uma marca, duas marcas e a ponta. Essa primeira marca aqui ó, é para uma pessoa. Aí você bota o macarão aqui ó, marca. Isso dá para uma pessoa. Para duas pessoas é a outra marquinha que está aqui. E para três pessoas é na ponta do polegar. Mais uma dica do Gianni. Até a próxima. Tchau.